Saudações amigos antenados no canal Rotas do Nordeste, tudo bem com vocês? Me chamo Rodrigo Nogueira e esse é o canal que promove o bem nas estradas Você que está chegando agora, por favor, inscreva-se, ative o sino para não perder nenhum vídeo O conteúdo de hoje eu vou abordar um tema muito interessante, que é a condução veicular em rodovia Muita gente dirige em trecho urbano e aí pergunta, Rodrigão, quero pegar rodovia, o que devo fazer? Quais são as diferenças? É a mesma coisa? Então pessoal, esse vídeo é muito importante para você que quer fazer uma viagem Você que já fez, mas não tem tanta experiência, que quer aprimorar o seu conhecimento E eu, Rodrigo Nogueira, também instrutor de trânsito, credenciado não só pelo DETRAN Bem como por todas as instituições fiscalizadoras da atividade Estarei aqui compartilhando o meu conhecimento para agregar valor Também sou consultor de rotas, estou fazendo rotas para vários clientes, várias empresas que pretendem viajar E se você quer viajar para qualquer lugar do Brasil, me chama lá no Instagram ArrobaRotasUnderline do Underline Nordeste Vou fazer o seu planejamento, vou te dizer o melhor caminho Aquela ordem cronológica de rodovias com informação em PDF Tudo muito detalhado para você não se perder Isso vai te ajudar muito, me chama lá, beleza? É isso aí, estamos na BR-101, mais precisamente no sul do estado da Bahia Já saímos da cidade de Onápolis e estamos seguindo no sentido norte Já temos aqui o abençoado que fez a ultrapassagem, o outro já seguiu ali direto Isso é infração de trânsito, isso é muito perigoso Já está na faixa contínua, está vendo? Ele agora retrocedeu a posição Devemos lembrar que toda ultrapassagem deve ter início, meio e fim na faixa seccionada Na linha seccionada, tracejada, pontilhada Dependendo da forma que você chama Tá ok? O condutor do Volkswagen Up Ele simplesmente não respeitou a distância de seguimento Ele seguiu na carona do vácuo desse gol aí E aí ele levou direto Então você que vai pegar a estrada Se prepare porque irá se deparar muito com isso E o bacana dos meus conteúdos é que eu narro exatamente o que está acontecendo Vamos ver aí a ultrapassagem do guerreiro do gol Ele de cara já não sinalizou para a esquerda Tá? É também uma infração de trânsito A não sinalização E já seguiu direto Observe que ele vai terminar na linha contínua Está vendo a placa aqui à direita? Informando proibido ultrapassar O do Renault preto também terminou na linha contínua Já está vindo aqui o Etios Então assim, isso prova que o maior perigo das rodovias Vem da ação dos imprudentes Então o ideal é você ter cautela Respeitar o limite de velocidade Não ter pressa Entenda que é melhor ser paciente na estrada Do que paciente no hospital Tá ok? Olá, cegonha É isso aí Ele está fazendo ultrapassagem Viu que não ia dar Já voltou Isso já nos dá aquela ideia de que Toda ultrapassagem tem que ter início na certeza da segurança Tá? Porque muitas vezes Aí ó O celtinho vermelho passando Muitas das vezes você inicia a ultrapassagem Acha que vai dar Quando tenta voltar O seu espaço já foi ocupado por um condutor E aí que tá o perigo Tem situação que é melhor você tentar adiantar Mas se tratando de um veículo pesado Como é que adianta? Se tiver vindo um veículo no sentido oposto De duas possibilidades Uma Ou vai ter a colisão frontal Com o veículo da contramão Ou ele vai ter que tirar Infelizmente O condutor da direita Que tomou o seu espaço de retorno E aí vai ter a colisão lateral Principalmente se não tiver o bom senso Bom senso no sentido de você que tá aqui ó Vendo que o cara quer voltar Tenta Segurar a velocidade Dar espaço Pra que a manobra Ocorra da melhor forma possível Vocês podem observar Que nessa distância Que estou aqui de segmento Olha lá Ele foi Já voltou de forma brusca Observem que O condutor do Onix E da Frontier Estão seguindo O da Frontier voltou O do Onix Seguiu E tirou um fino No veículo que tá vindo aqui ó Tá vendo? Aí eu te digo A estrada é perigosa? Não é perigosa Onde é que está o perigo? Na ação dos imprudentes Isso é fato pessoal Temos aqui a linha seccionada O guerreiro lá na frente Fez ultrapassagem E já tá vindo o veículo Aí você falou Rodrigão Mas ele ultrapassou no lugar certo Mas aí é aquela questão Lembra que eu te falei No início do vídeo A ultrapassagem tem que ser feita Na certeza da segurança E essa certeza Você tem que levar em consideração Os seguintes critérios O local Permite que eu faça a ultrapassagem? Sim As condições frontais Estão favoráveis? Sim A minha retaguarda Já tem alguém ultrapassando? Não Dentro desse contexto aí Esse parâmetro de ações Você pode fazer a ultrapassagem Mas a partir do momento Que você não se atenta A essas informações Você tá fazendo a ultrapassagem Em caráter aleatório E isso é muito perigoso Tá bom pessoal? Então já sabe mais ou menos aí Esse contexto de ultrapassagem Distância de segmento A importância de você Respeitar a distância Do veículo à frente Que não só te dá a oportunidade De se defender Bem como A possibilidade De um condutor Fazer a retomada de posição E aí entra o bom senso Você pensa Rodrigo Mas eu estou aqui na minha de boa Porque eu tenho que dar espaço pra ele Meu Deus do céu Não basta só você tá de boa Pense da seguinte forma A partir do momento Que tu acha que tu tá de boa Que tu tá ileso Se tu não der espaço Pra um veículo Fazer a retomada de posição Você já tá no perigo Porque ele vai preferir Bater na sua lateral Do que colidir de frente Entendeu? Então Dá o espaço Ainda que você esteja certo Dê o braço a torcer Seja humilde Dê espaço E evite assinante Porque Muitas pessoas corretas Que não dão o braço a torcer Muitas pessoas que estão Na margem da legalidade Presenciam acidente Quem tiver no raio de 20 metros Vai ser atingido Tem ideia do que é? Dois veículos Colidindo Em movimento Pois é Estilhaços Peças Mecanismos Metal Pneu Tudo solta Então quem tá no raio de 15, 20 metros Será atingido Por essa razão O mais interessante É você manter A distância O máximo possível Do veículo Que tá à sua frente Beleza? Quanto a sua retaguarda É só você tentar Administrar a sua velocidade E contar com a sorte Também De ter um veículo Um condutor Que entenda a importância Da distância de segmento A ponto de se distanciar O máximo possível De você Beleza? É isso aí Eu espero imensamente Que vocês tenham gostado Desse conteúdo Compartilha com os amigos Com a família De modo em geral Voltem mais vezes Por favor Me chamo Rodrigo Nogueira Saudações E até os próximos vídeos